Olá crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Márcia. Nossa aula de hoje é em ciência. Vamos estudar sobre a transformação de materiais em objetos. Vocês já observaram que no nosso dia a dia precisamos utilizar vários objetos? Vocês já pararam para pensar do que são feitos esses objetos? Esses objetos são feitos a partir de algum material, ou seja, de uma matéria-prima. Quais são os materiais mais presentes em nosso dia a dia? Vocês sabem? Hoje eu trouxe esta caixa. O que será que tem dentro dela? Vamos descobrir? Então vamos lá. Eu vou cantar uma musiquinha para vocês e depois nós vamos retirar os objetos. Vamos lá? O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. para descobrir o que pode ter lá dentro. Agora eu vou pegar com a minha mão. Vou pegar o primeiro objeto. Será o que tem dentro desta caixa, hein? O que será que eu peguei? Tchan, 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 tchan. Uma boneca. Uma boneca. Mas do que será que a boneca é feita? A boneca é feita de borracha. Muito bem, crianças. Vamos lá? O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. para descobrir o que pode ter dentro. Agora eu vou pegar com a minha mão. Vamos lá. Vou pegar mais um objeto. O que será que tem na minha mão, hein? Vamos lá? Olha, são petecas. Mas do que será que é feita a peteca? A peteca? A peteca é feita de vidro. Isso mesmo. A peteca é feita do vidro. Vamos lá para mais um objeto. O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Para descobrir o que pode ter lá dentro. Agora eu vou pegar com a minha mão. Vamos lá. Vamos ver qual é o objeto que está na minha mão. Olha, esta latinha. Será que material que foi utilizado para a fabricação desta caixinha? Vocês sabem? O metal. O metal. Para fabricar esta caixinha foi utilizado o metal. Muito bem. Vamos pegar outro objeto. O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Para descobrir o que pode ter lá dentro. Agora eu vou pegar com a minha mão. Vamos lá. O que será que tem aqui dentro? Olha, uma xícara. Estão ouvindo? Mas de que será que é feita esta xícara? Digam aí. É de vidro. Se ela caiu, no chão. O que acontece? Quebra. Isso mesmo. Vamos lá? Para mais um objeto. Qual será o objeto que vai sair desta caixinha? Que eu vou tirar da caixinha? Vamos lá? O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Para descobrir o que pode estar lá dentro. Agora eu vou pegar com a minha mão. Olha, olha. O que é isto? Uma caixa. Uma caixa de quê? De remédio. É, mas que material foi utilizado para fabricar esta caixa? Vocês sabem? O material utilizado na fabricação para fabricar esta caixa é o papel. Isso. O papel é o material utilizado para a fabricação da caixa. Muito bem. Muito bem. Vamos lá? O que será que ainda tem aqui dentro, hein? Desta caixa? Vamos cantar comigo? Vamos lá? O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Para descobrir o que pode estar lá dentro. Agora eu vou pegar com a minha mão. O que será que tem dentro? Vamos lá. O que será que tem dentro? O que será que tem dentro? O que será que tem dentro, hein? Ah, tem aqui uma coisa que todo mundo gosta. Dinheiro. Mas isso aqui são moedas. Mas do que será que é feito as moedas? As moedas são feitas do material chamado metal. Isso mesmo, as moedas são produzidas a partir do material chamado metal. Vamos lá? Vamos cantar comigo? Vamos lá? O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Para descobrir o que pode estar lá dentro. Agora eu vou pegar com a minha mão. Olha, esse brinquedinho aqui, do que será que ele é feito, hein? Vocês sabem do que este objeto é feito? Este objeto é feito de borracha. Isso mesmo, é feito do material borracha. A borracha foi transformada para a fabricação deste objeto. Muito bem, vamos lá? Para mais um objeto, o que será que eu vou tirar agora, hein? Vamos lá? Cantem comigo. O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Para descobrir o que pode ter lá dentro. Agora eu vou pegar com a minha mão. Olha, o que será isto que tem na minha mão? Um caderno. Mas, o que será? Que material foi utilizado para fabricar este caderno? Vocês sabem? Tenho certeza que vocês estão dizendo aí na casa de vocês. O caderno é fabricado, foi fabricado a partir da matéria-prima papel. Ele foi produzido do papel, do material papel. Muito bem. Vamos lá para outro objeto? Cantem comigo. Vocês já aprenderam a musiquinha, eu tenho certeza. O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Para descobrir o que pode ter lá dentro. Agora eu vou pegar com a minha mão. Peguei. O que será que tem na minha mão, hein? Vamos ver. Está difícil de sair. Olha, que objeto é este? Um porta-retrato. Olha quem está no nosso porta-retrato. Quem é esta personagem? É a Mônica. Isso mesmo. Tá, mas e este porta-retrato foi feito de quê? Que material foi utilizado na fabricação do porta-retrato? Vocês sabem? Ó. O porta-retrato foi fabricado a partir da madeira. Isso mesmo. Ele foi fabricado do material chamado madeira. Muito bem. Vamos lá para mais um objeto? Cantem comigo que vocês já sabem a musiquinha. Vamos lá? O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Para descobrir o que pode ter lá dentro. Agora eu vou pegar com a minha mão. O que será? Que objeto eu vou pegar agora, hein? Olha! O que é isto? Eu vou abrir para vocês verem. Olha! Qual é o nome deste objeto? É uma meia. Aqui nós temos um par de meias. Mas, de que material foi produzido a meia? Qual foi o material utilizado para a produção, para a fabricação desta meia? Vocês sabem? Digam aí na casa de vocês. Para fabricar esta meia, ela foi fabricada a partir do material tecido. Muito bem, crianças. Tenho certeza que vocês responderam aí da casa de vocês. Vamos lá? Para mais um material? Mais um objeto, perdão. Vamos lá? Cantem comigo. Vamos lá. O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei, não. Para descobrir o que pode ter lá dentro. Agora eu vou pegar com a minha mão. Deixa eu mexer aqui, que eu quero pegar algo bem legal. Vamos mexer bastante aqui. Olha! O que é isto? É uma letra. E que letra é esta? É a letra M. Olha! O M de Márcia. Isso mesmo. O M da letra que inicia o meu nome. É, mas que material foi utilizado para fabricar esta letra? Vocês sabem? Estão escutando? Estão escutando? O material utilizado na fabricação desta letra é a madeira. Isso mesmo! A madeira. Vamos lá? O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei, não. Para descobrir o que pode ter lá dentro. Agora eu vou pegar com a minha mão. Deixa eu mexer. Ah, mas eu peguei uma coisa bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. O que é isto? É um pião. Muito bem. Mas, do que é feito o pião? Que material foi utilizado para fabricar o pião? A madeira. O pião é fabricado. Foi fabricado a partir da madeira. Olha, muito bem. O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei, não. Para descobrir o que pode ter lá dentro. Agora eu vou pegar com a minha mão. Vamos lá. Deixa eu pegar o bem legal aqui para vocês. Olha! O que é isto? Isto aqui vocês usam todos os dias, não é verdade? Uma escova de dente. Mas, do que será que é feito a escova de dentes? A escova de dentes é feita do plástico. Do material plástico. Muito bem. O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei, não. Para descobrir o que pode ter lá dentro. Agora eu vou pegar com a minha mão. Olha, crianças! Um livro! Mas, do que é feito o livro? O livro é feito do material papel. Muito bem, crianças! Gostaram da nossa aula de hoje? Espero que tenham gostado. Para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.